Música Só nós temos o poeta das vinhetas, tá? De hoje até sexta-feira você vai ver os assuntos de maior repercussão exibidos no Balanço Geral ao longo de 2023. E a nossa retrospectiva começa pelas 10 reportagens mais vistas e procuradas nas nossas redes sociais. É o Top 10 da Record TV Paulista. Veja. A morte da jovem Catarina Mercadante causou comoção em janeiro. A estudante de 22 anos dirigia a caminho de Marília, onde cursava medicina, quando teve o seu carro atingido de frente por uma caminhonete. O acidente foi no começo da noite do dia 29, num trecho de pista simples da rodovia Rashid Reis, próximo a Echaporã, e foi provocado por uma ultrapassagem irregular do motorista da caminhonete. O momento da ultrapassagem foi gravado de dentro de um carro que também seguia na estrada. A imagem ajudou a esclarecer toda a dinâmica do acidente. Música Em maio, a justiça decidiu que o responsável pela morte de Catarina, Luiz Paulo Machado de Almeida, de 22 anos, vai a júri popular e responderá por homicídio, envolvendo duas qualificadoras, já que dirigia em velocidade incompatível e realizou uma ultrapassagem irregular. A data do júri ainda não foi marcada e o jovem segue em liberdade. Música O desaparecimento de uma moradora de Botucatu, na França, chamou a atenção dos nossos telespectadores e internautas. Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, sumiu apenas com uma bolsa e um patinete elétrico. Cartazes com a foto da Botucatuense foram espalhados pelas ruas de Paris, pelo grupo de apoio às mulheres imigrantes. Ilegal no país, ela ficou mais de 15 dias desaparecida, quando voltou magra e debilitada, e contou que havia sido vítima de um crime, mas não deu detalhes. Parentes aqui no Brasil, apesar das dúvidas, puderam respirar aliviados. Eu afirmo, desde a primeira entrevista, que eu não acredito num surto psicólico. E a família está chegando aqui na França para poder acompanhar de perto e podê-la levá-la de volta ao Brasil. Justiça para Helena, a luta de uma mãe pela perda da filha de apenas 4 meses em Botucatu. A reportagem, exibimos em maio, está entre as mais vistas de 2023. No último vídeo com vida, a bebê aparece saudável, apesar do histórico de três internações, por problemas respiratórios. Um dia antes de morrer, ela sofreu um engasgo e foi levada ao pronto-socorro infantil do Jardim Paraíso. Conforme orientação médica, a família vem para casa. E no dia seguinte, Helena está com o corpo mole e gelada. A mãe liga para o SAMU. Os socorristas até tentaram reanimar Helena, mas não tiveram sucesso. Eles pegam a criança e levam até o Hospital das Clínicas. Nesse documento, o Hospital das Clínicas confirma a lotação da unidade e a espera de sete horas para os casos não urgentes. A criança voltou para casa e morreu no dia seguinte. A família trava uma batalha na justiça para provar que ela morreu por negligência médica. E eu procuro por justiça não só por mim, mas por todo mundo, porque depois do que aconteceu com a Helena, vem casos um atrás do outro acontecendo, um monte de justiça, gente que falou, ah, já aconteceu parecido comigo, mas eu não tive a coragem que você teve. Notícia de violência contra a adolescente em Sarutaiá choca o domingo de Páscoa. A adolescente, Yasmin de Souza Carvalho, de 13 anos, foi abusada e assassinada pelo padrasto de 28 anos. Ele foi pego pela polícia e confessou o crime, mas alegou que teve relações com o consentimento da enteada. Ele está preso preventivamente desde então. Em memória da adolescente considerada ótima aluna, Sarutaiá decretou três dias de luto. Violência também em Laranjal Paulista. Uma mãe adolescente de 15 anos e a filha de um foram barbaramente assassinadas. O autor, de 26 anos, cometeu o crime para encobrir a filha fora do casamento. Com a ajuda de um menor, ele atraiu Amanda e a pequena Maria Alice e as levou para uma área distante da zona rural. No local, teria dopado as duas e ateado fogo. Elas estavam vivas e morreram carbonizadas. O sumiço de Amanda e Maria Alice movimentou toda a cidade. Os corpos foram encontrados seis dias após o desaparecimento. O autor do crime está preso e o menor que o ajudou internado na Fundação Casa. A partida precoce da jogadora de vôlei, Ana Paula Borgo, em maio, provocou comoção em todo o país. Aos 29 anos, ela lutava contra um câncer de estômago e sofreu uma parada cardíaca devido a complicações durante o tratamento. Ana Paula começou a jogar vôlei profissionalmente aos 16 anos e defendeu grandes times no Brasil. Também defendeu times europeus e a seleção brasileira. O corpo da jogadora foi velado na quadra do Osasco e enterrado em Bauru, sua cidade natal. O aumento perigoso da vazão da represa de Itupararanga foi a quarta reportagem mais vista nas nossas redes sociais em 2023. Por conta das fortes chuvas, o nível do rio Sorocaba subiu muito e colocou em alerta a população ribeirinha e a administração da barragem. Felizmente, nada aconteceu, mas a situação serviu para criar um esquema preventivo de monitoramento e inspeção presencial diária na temporada de chuvas. A ampliação do Parque Industrial da Bracel em Lençóis Paulista ganhou espaço no top 10 das reportagens exibidas no Balanço Geral e Vidas nas redes sociais da Record Paulista. Com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o lançamento do novo braço da gigante de celulose foi em abril, com investimento inicial de 2 bilhões e meio de reais. A nova indústria que deve entrar em operação no ano que vem vai produzir o papel tícioe, como matéria-prima para papel higiênico e toalha de papel. Nós precisamos ser gratos enquanto município, haja vista que o grupo que comanda Bracel escolheu mais uma vez Lençóis Paulista, dentre mais de 5 mil municípios no Brasil, mais de 600 municípios paulistas. Então é importante que esse fomento, para além de Lençóis, também fomente a economia da nossa região e do nosso estado. A recuperação do eletricista que ficou pendurado num poste após sofrer uma descarga de 13 mil volts durante o trabalho em Bauru, foi o segundo assunto mais comentado e visto nas plataformas. Rodrigo Moraes define como um milagre ter sobrevivido ao choque. Foi um milagre de Deus, né, porque no momento ali ficou também a descarga, naquele momento ali, eu para mim mesmo tinha morrido. Depois de 4 meses de um tratamento das graves queimaduras, ele recebeu auto em março, 3 meses depois do acidente. A vida curta e iluminada de Francisco Guedes Bombini, o Super Chico, aos 6 anos de idade, foi a reportagem de maior repercussão da Record Paulista em 2023. Com síndrome de Down, outra série de problemas e duas Covid vencidas, o Chico virou símbolo de alegria e perseverança nas redes sociais, com mais de 1,2 milhão de seguidores. A rotina de vida dele passou a ser compartilhada como forma de resiliência e serviu de inspiração para famílias de todo o Brasil e até do exterior. Com a serenidade de sempre, Chico partiu em paz, dormindo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto